Como é que é essa porra? Escrevinha lá! Cadê? Tem que achar o jogo agora. Cuck. Não, você só joga coisa mainstream, mano? Você não curte nada? Hum? Eu não. Cadê o controle? Cadê o controle? Não sei se foi, avisa aí, você tá vendo? Não sei se foi, avisa aí, você tá vendo? Tem mó delay, né? Um pouquinho. Um pouquinho. Não, eu quero saber se você já tá vendo o jogo. Não, eu tô vendo só uma... Um papel de parede. Não, na verdade eu tô vendo. Cuphead don't deal with the devil. Só isso? Só. Tá, então pera aí. Olha aí, eu susto minha própria voz, malé bicho. Voz de bicho. Voz de bicho? Não sei como é que dá os comandos nessa porra aqui. Fodeu, vai assim mesmo. Fodeu, vai assim mesmo. Agora foi, hein? Vamo começar a tortura. Tchau. É o joguinho do Mickey? Olha, acho que tem exatamente as mesmas caças dele. Ai, mano. Cara, esse bicho aqui vai ser osso. Meu povo tem a vibe, mano. É melhor jogar Dreamtory Quest, velho. Hã? Parece a turma do bairro esse aí, velho. Parece a MV da turma do bairro, mano. Quase isso. Não, caralho. Começou a fechar a seda. Eu nem percebi. Leva o prato na cozinha, lindo. Leva. Leva. Leva, mano. Leva, mano. Leva, mano. Leva. Leva, mano. Leva. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Ah... Esse jogo seria mais fácil se eu não fosse tão burro, velho. Sabia, né? Esse jogo? Seria mais fácil se eu não fosse tão burro. Seria mais fácil o quê? Se eu não fosse tão burro. Ah, vai tomar no seu cu, velho. Aí não dá, né? É, é mesmo. Olha, velho, eu sou muito ruim. Sabe aquele momento que você tem que desviar os bagulhos, mas ainda continuar atirando no bicho? Gustavo, o que você tá jogando, velho? Fala menos aí, mano. Pô, tô tentando falar menos, mas você tá matando esse pinto aí, deixa eu frio, velho. Ó, pensa bem assim, ó. Quando eu termino a fase eu ganho uma nota. Chuta qual que ela é. Uma nota? É. Como assim qual que ela é? Sabe a nota que eu nunca tirei aqui? Hã? Que nota você não ganhou aí? 4,3. Nossa, o cara me chata. Ó o cara, mano. O cara tretou tudo, velho. O cara fez um pastelzão comigo agora, mano. Fez um gyoza. Tava nem esperando. Fez um gyoza aqui. O cara me fez de gyoza mesmo, pegando o óleo. Beleza. Não beleza. Beleza. Vou ganhar pra você agora, mano. Ó. Presta atenção, look. Look the ability. Nossa, esse bicho é chato, velho. Toma no cu. Olha. Caralho. Ai. Ah, mano. Eu demoro pra caralho pra chegar no bicho, mano. Aí, beleza. Eu fiquei sabendo que os passarinhos jogam o remédio pra cima agora. Aí, tá. Morri pra caralho pra tentar chegar lá de novo. Eu chego na porra do pássaro de novo. Aí sai o mesmo remédio. O remédio no ar explode e voa mais pro lado. Ô Gustavo, pro amor de Deus. Por que você fica dando tapa na mesa, mano? Você é besta? Você virou hamburguete? É, eu como... Tá louco, mano. Pô, na moral, pega lá a fritadeira que eu vou... Hã? Pega lá a fritadeira, mano. Mais fácil. Pra que mais chapa? Pô, tá me chapando. Ô, você é burro. É a chapa, mano. Não, que é roast, caralho. Igual. Filho. Flão. Fuf... O que que é jogado? Quero passar desse boss aqui. Beleza, me da hora não. Ok. Deixa eu escovar meu dedo. E está virando. Problems. Problems. Quantos problemas. Devẽ em Fundo. Vamos mudar. Esper better. Oliver preciso dar-se. Quer dizer que��자ательно, não tem nada de bem. Barbarática? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu nunca sei controlar essa coisa. Oi?